Olha a caneta brisando! Opa! Desafiando inscritos, preste muita, muita atenção que eu vou falar agora, beleza? Galera, os vídeos aqui no nosso canal vai ser todos os dias, de segunda a sábado, ao meio-dia, tá? Então vocês podem vir aqui ao meio-dia, de segunda a sábado, que vai ter vídeo. E os vídeos de Desafiando inscritos vai ser todos os sábados ao meio-dia. Negrete, como é que eu faço para estar participando aí do quadro Desafiando inscritos? É muito fácil, mano. É só você comentar aqui qual é a tua ideia, mano. Aqui nos comentários mesmo, desse vídeo aqui, comentou, mano, já era. Eu vou estar analisando aí o teu comentário, a tua ideia. E, mano, quando você menos esperar vai chegar uma solicitação de amizade minha aí no teu PES 2020, beleza? E lembrando, galera, importantíssimo, é bom vocês estarem me seguindo lá no Instagram ou no Facebook para a gente estar podendo marcar os horários aí de estar gravando os vídeos, beleza, mano? Nossa, estou com uma dor aqui na garganta, meu amigo. Galera, se é novo aqui no meu canal, seja bem-vindo. Para quem é meu inscrito, toca aqui. Tocou? Vem comigo. Galera, vou estar chamando lá o primeiro Desafiando inscrito do ano. Acho que é o primeiro Desafiando inscrito do ano, né? O nome dele é Tom, meu parceiro de muito, muitos anos. Já é inscrito aqui no nosso canal faz muito tempo. Então, vamos começar 2020 com Desafiando com o Tom aí, né, cara? Vamos desafiar o Tom. Ele joga muito bem e eu vou chamar ele agora para a gente estar jogando, beleza? Tamo junto. Vamos lá. Atualizando dados. Boa. Já conectou rapidão. Olha aí a pontuação do Tom. Mil e um. Vamos ver o time do Tom aqui, rapaziada. Ver se é bom mesmo. Vamos ver. Muito, 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 muito bom. Caralho, cuzão. O time do Tom é top, hein, galera? Cara, antes eu vou fazer uma alteração aqui bem rápido, galera. Putz, acho que não vai dar tempo não. Já era, eu acho. Já era, galera. Eu ia colocar o Walker aqui no lugar do Sérgio Ramos, cara. Esqueci, velho. Caramba. Vamos assim mesmo, galera. Vamos assim mesmo. Vamos para cima do Tom. Está com um time muito bom. Bora para cima dele, rapaziada. Olá, rapaziada. Tom versus Negrete YouTube. O que é? YouTube e Negrete e Android. Eu não sei nem o nome do meu bagulho, mas... Lembrando, né, galera? Comenta aí qual é a tua ideia para estar participando aqui do nosso canal. Beleza? Vamos lá para cima do Tom. Tom, joga bem. Tom joga muito bem, galera. Joga muito bem mesmo. Vocês vão ver aí. Eu estou aqui lá em cima. Estou aqui errado. Ei, meu Deus. Eu e meus passos errados. Olha. Olha a Bamiang. Olha a Maradona. Aí não, garoto. Aí não. Toca lá em cima para o Negrete Ney. Vai. 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 Quase que deu. Para cima. Para cima. A Beca. Vai. Tira. Tira. Ai, ai, ai. Meu Deus. Boa. Tom joga muito, mano. Tom joga muito. Ó. Meteu um drible ali, meu amigo. Tocou. Aqui embaixo. Passou. Correu. Tocou lá em cima. Linda a bola. M. Olha. Eita, mano. Que isso. Falando para vocês. Que o Tom joga demais, galera. Falei para vocês, mano. Ah, mano. Vai. Retira daí. Tira daí. Tira daí. Caramba, mano. O Tom joga demais, mano. Vocês viram o drible que ele deu ali, mano? Boa. Quixão no Ronaldo. Passou. Indo a bola. Passou o Ney. Quixão no Ronaldo. Tocou lá em cima. Linda. M. Mape. Já soltei a bomba também. Primeiro chute do gol aí, galera. Caramba, cara. Tom joga demais, mano. Você é louco, bicho. Tira daí. Ai, Messi. Boa. Beca. Linda a bola. Tocou lá em cima. Ixi. Não deu certo, não. Não deu certo, não. Lá vem Maradona. Ih, rapaz. Ó. Vai. Jordi Alba. Linda. Toca lá em cima. Boa, garoto. Jogou. Saiu se jogando com qualidade. Tem uma P. Tocou. Passou. Ah, se passou errado, mano. Que isso? The Rich. Neymar. Beckham. Maradona. O cara tem Maradona, cara. Ele tem o que eu quero ter, tá ligado? Tocou ali. Sérgio Ramos. Van Dijk. O Diaba. Boa. Passou, hein? Nossa, mano. Olha o passe. Deu certo ainda, mano. Ô, louco, Juiz. Como assim, cara? Tá me tirando, né, Juizão? Vamos lá, mano. Baman Yang. Boa. Boa, garoto. Baman Yang. Messi. Caramba. Não tô conseguindo nem fazer uma tabelinha, mano. Cê é louco. O Tom marca muito bem. Tom marca muito, muito bem. Ó, acho que tô de longe. Que isso? O Black é monstro, mano. Cê é louco. Ó, Tom. Tom é cheio de mala, mano. Bom, criado no primeiro tempo. Caramba, Tom. Como é que você dá esses dribs marotos aí, mano? Me ensina, cara. Ele deu quatro chutes no do gol. 55% de posto de bola. Caramba, mano. O Tom joga demais, mano. Cê é louco. Bora pro segundo tempo. Acho que um empatezinho pra mim aí. Tá show, hein, mano? Cê é louco, bicho. Vai devagar, Tom. Vai de leve. Tentar fazer aquela jogadinha marota aqui, galera. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver se o Tom assiste o canal. Vamos ver se o Tom assiste o canal mesmo, ó. Vamos ver se o Tom assiste o canal. Hum, não deu certo, não. Botou aquele passe e dá certo, né, mano? Messi. Vai, Bameyang. Bameyang tocou lá em cima. Vai, vai. Ah, mano. Se fosse o Walker ali, pegava, né? Velocidade. Ney, chutou de... Eita, mano. Que chute foi esse, rapaz? Tá de brincadeira. Bola bateu na trave, mano. Cê é louco. Tira daí, tira daí. Tira daí, Maradona. Chutou de longe. Caramba, Tom. O Tom dá um chute muito louco, velho. Joga muito. Ó, Black. Tocou para Jordi Alba. Não, toquei errado, mano. Putz, ainda bem que deu certo. Putz, aqui pariu. Putz, aqui pariu. É um passe errado, já era. É um... Cê é louco. Cê é louco. O que que... Ai, ai, ai. Foi falta, foi falta. Cê é louco. Ó, ó. Mano, que chute é esse? Me ensina. Ô, me ensina esse chute aí, mano. Me ensina esse chute aí. Cê é louco. O que vocês viram, né, galera? O que dá um passe errado, né, mano? O que acontece com um passe errado, né? Mano, cê é louco. Vamos lá. Toca certo agora. Isso. Debruny. Tocou. Linda bola. Tocou. Nen Messi já correu. Vai, Nen Messi. Vai, Messi. Vai, Messi. Boa. Toca lá no meio da área. Linda bola. Hum. Vai, vai. Vai que vai correr. Vai que vai correr. Vai correr. Falei. Ainda bem que a gente antecipou o passe dele, né, mano? Tocou lá em cima. Um, dois. Ah, Neymar. Certo, esse passe, mano. Deixa eu evoluir pra quê, maluco? Hum. Vai tocar lá em cima. Hum. Vai tocar lá em cima. Ó, o Ronaldinho. Olha o Ronaldinho brilhando. Olha o Ronaldinho brilhando. Tira daí. Boa, garoto. Tocamos lá em cima. Tira no Ronaldo. Cara, eu não consegui pegar meio que na bola, mano. Cê é louco, bicho. Ó o Tom. Ó o Tom chegando, ó. Eita. Onde que eu fui? Cê é louco. Vai fazer um golaço. Boa. Caramba, Tom joga demais, mano. Cê é louco, bicho. Vai devagar, meu amigo. Ó, a bola não passa, mano. Não passa, velho. Se eu ganhar esse jogo aqui, vai ser muito na raça, mano. Se eu ganhar esse jogo aqui, vai ser muito na raça, mano. Vai ser muito na raça, tá ligado? Vai, tira no Ronaldo. Olha lá, olha lá. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Gol. Eu não acredito nisso. Que eu vou dar aqui, fez um gol contra. Mano, eu fui massacrado, velho. Eu tava sendo massacrado pelo Tom. Aí, chegou. Ih, meu. Tá muito fácil fazer gol contra aqui, mano. Que isso, mano. Que isso. Mano, é de ficar brabo com o PES, mano. Cê é louco, mano. Vai, tira daí. Boa. Tô com o lencinho. Passou. Linda bola. Ema P. Vai. Ah, que chão no Ronaldo. Nossa, o Tom marca muito bem. Tom marca muito bem. Vai. Olha o Aubameyang. Olha o Aubameyang. Ui, ui, ui. Vai, tira daí. Tira daí. Boa. 38 minutos. Tira daí. Linda bola. Ema P. Tocou. Passou. Linda bola. Toca lá por cima. Toquei. Não deu certo. E final de jogo, cara. Ganhei na cagada, galera. Foi meio que na cagada ali. Nossa, essa eu ganhei. Foi na cagada. Se o Tom... Olha só, mano. O Tom chutou 10 vezes ao gol, rapaziada. Cara, o Tom foi um dos melhores jogadores. Jogadores que eu já joguei contra. Tom, depois eu preciso trocar uma ideia com você, mano. Como é que você dá esse chute? Como é que você dá esses dribles que eu quero aprender, mano? Joga muito, muito. Deixa eu falar pra você, Tom. Deus abençoe. Continue jogando do jeito que você tá jogando, cara. Você joga demais, demais. Se você quiser uma revanche, vamos marcar uma revanche aí, tá? Jogou muito, cara. Jogou muito, muito, muito. Eu fui massacrado. Eu assisti você jogar, mano. Joga demais. Beleza, galera? Então, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de comentar a tua Konami ID aqui no vídeo, tá? E eu vou estar chamando vocês aí pra estar jogando, tá? Lembrando pra vocês me seguirem também lá no Instagram e Facebook. É muito importante isso aí, tá bom? Mais uma vez, o Tom, né? O que jogou contra a gente aí. Deus abençoe a você e tua família. Muitíssimo obrigado por participar aqui do nosso canal. Tom já é meu amigo de muitos anos já aí, né? Então, tamo junto, Tom. Obrigado. E pra quem já é meu inscrito, toca aqui. Hoje eu ganhei na cagada. Ai, gente. Isso em pé do mobile é brincadeira. Galera, eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Aquele forte abraço. Falou. E eu fui! Tchau, tchau.